Música Que imagem estou atrás Mesmo sabendo que não vai entender Já perguntei até pras paredes Qual a desvantagem de não ter você Faço isso por mim Eu não quero fim Não quero pensar no amanhã Eu não sei do amanhã Sei que vai me escutar Mesmo se não falar E você sabe que eu Foi o melhor que pude Aquele inverno foi tão bom Aquele inverno foi tão bom Sobre o meu coração Solitude já foi solidão Aquele inverno foi tão bom Aquele inverno foi tão bom Tão bom É que depois que tudo isso acabou Nunca mais te vi As horas passaram mais rápido aqui Você me contou que tava tudo errado Ninguém tá do seu lado E por que eu quero ser assim? É uma cena do meu apagado sem motivo Infelizmente olho pra você e me sinto vivo Eu não queria que fosse assim Eu sinto falta do fim Porque você não olha pra mim Porque você não olha pra mim Aquele inverno foi normal Mas parece que você esqueceu Tudo que aconteceu Se você me perguntou Eu me sinto mal por sentir falta disso Eu me sinto mal por sentir falta 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 Eu eu te vi Eu te vi